Legenda Adriana Zanotto Que você sente com mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão ao amor Que você sente com mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu deixar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando E que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando E que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem A minha certa a minha alma Faz meu coração ouvindo a voz Por toda a fé Fechando o casar Tu Sozinha não me sento Sozinha não me sento A minha certa a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em si Mas meu coração é devolvo de passagem em ti E me defender é como me perigosamente faz Eu preciso acreditar e confiar No que você quer dizer Aleluia, assim eu agradeço a todos os lugares também Aleluia, aleluia, aleluia Louvado seja Deus Tanto tempo eu estevei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Quanto tempo eu estevei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Chegou a minha vez Chegou a minha vez Chegou a minha vez 喝 mal Donnemula Chegou a minha vez Amém. 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 Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Nobre a casa. Olha aqui! Nobre a casa. Nobre a casa. Iis não. Emily Brunei. Obre a casa. Emมา. São os filhos. Ó, já 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 O meu lugar E é só já A minha vida A minha vida Aleluia! Eu sou o meu pai de Deus Eu sou o meu pai de Deus Porque aquele que é maior Aleluia Maior do que qualquer água Porque ele é a água E Jesus é o mananciado Desceu do céu Para saciar a minha E a tua sede Aleluia Naquele tempo precisava Talvez uma alvega água Aleluia Eu acredito que aquele paralítico Também deveria ser muito chato Porque a 38 anos Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso